Eu sou Luciene Abraão, trabalho aqui na Rede Cultura de Comunicação há 32 anos e aqui no setor de arquivo eu estou há 12 anos. A minha função aqui é registrar, catalogar, decupar as informações, as imagens para disponibilizar para os nossos usuários. Quando eu cheguei aqui no setor eu fiquei muito encantada aqui com o trabalho, no começo achei tudo muito estranho, era tudo novidade para mim. E agora mudou a forma de armazenar, agora já estamos em HD, digitalizado, as informações já são arquivadas diretamente no computador, já facilitando mais o nosso trabalho. E é muito gostoso, muito gratificante trabalhar aqui, é muito prazeroso esse universo da TV, de conhecimento, as pessoas são muito alegres, muito agradável. Parabéns TV Cultura pelos 30 anos.